A cama tá aberta. Eu não consigo abrir essa cama, mas eu consigo fechá-la. Já sei, vou pregar uma peça na minha irmã. Manu! Oi, Júlia, por que você me chamou? Sabe o que que é, Manu? Ixi, Manu, a bola caiu lá dentro. Eu ia te chamar pra brincar de bola comigo, mas eu não consigo pegar. Você pode pegar pra mim, por favor? Claro, Júlia. Claro que eu posso pegar sim, pra gente brincar. Nossa, Júlia, mas aqui é difícil. Tem tudo bagunçado. Pega, por favor, Manu. Ai, Júlia. Tá me machucando. O que você fez? Socorro, socorro. Bobinha. Socorro, socorro. Por que você fez isso, Júlia? Ele tá pedindo por socorro. Socorro, socorro. O que que tá acontecendo? Uai, pai, o que que foi? Uai, você não tá ouvindo? A Manuela tá presa, parece que tá vindo aqui da cama. Sai daí agora. Uai, pai, nem percebi, tava ouvindo música. Socorro, socorro. Pera, Manu. Socorro, papai. Me ajuda. Vem, Manu, te ajuda a sair. O que que aconteceu, Manu? Por que que você tava presa ali dentro? Papai, a Júlia me prendeu na cama. Eu? Eu não. Eu tava ouvindo minha música. Nem ouvi ela gritar. Uai, Manu, você me fala que foi a Júlia. E a Júlia fala que não tem nada a ver com isso. E aí, pessoal? Quem tá falando a verdade? A Manu ou a Júlia?